E aí, tranquilo? O Zucca aqui mais uma vez, se você não sabe, oi, eu sou o Zucca, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa o joinha, compartilha com o vovô, com a vovó, com o tio, com a titia e até com o seu cachorro. O Loco, Zucca, por que é com o cachorro? Porque vai com o seu cachorro, é daquele que tem Instagram, Facebook, Youtube, essas coisas, aproveita e inscreve ali embaixo também e ainda usa o perfil dele para fazer uma propagandinha pra nozes, beleza? Dá uma olhadinha também no aqui ó, para papá meu filho, no padrinho, que ajuda o canal com o valor pitititinho, sobra dinheiro do seu bolso pra comer uma coxinha, uma coca, fazer uma poupança pra quando você for velho. Dá uma olhadinha na Zuccaverso.com.br, que é a loja aqui do canal, que tem camisa, caneca e coisas com temática de RPGzinho, beleza? Falando em RPG, lógico né, que é os vídeos aqui que a gente tá tentando trazer todos os dias de terça, quarta e quinta, até onde eu consegui gravar, se não depois volta só pra terça e quinta, né? Mas vamos ver, vamos ver. Hoje, acho que a raça, aí dos vídeos que a gente tá falando, que é a raça mais versátil que a gente pode encontrar, que é o humano, né? Os humanos são, vamos dizer assim, que nem formiga, porque tá, qualquer lugar que você vai jogar RPG, qualquer sistema, é a raça predominante humanoide, é o humano. É uma raça que vai se encaixar em praticamente toda e qualquer classe, tá? Porque, alguns sistemas, você ganha dois pontos em um atributo e perde dois em outro atributo, que fica a sua escolha. Tem sistemas que você ganha um ponto em cada um dos atributos e não perde nada, ou tem mestre que deixa você colocar dois pontos, por exemplo, um em força e um em destreza e tira os outros dois de outras, um de cada atributo diferente e assim por diante. Então, é uma classe que, cara, se o mestre jogar lá, rolar o dado de forma aleatória ou se pegar ponto pronto, é uma classe que sempre vai ter ali uma, qualquer classe de forma mediana nele, conforme você colocar os pontos, né? É uma classe que vai se encaixar muito, muito bem em qualquer classe. Meu Deus, eu já falei isso dez vezes, eu tô travado? Outra coisa muito legal dos humanos é em relação a outras raças, porque eles conseguem, acho que, fazer amizade com praticamente todas as outras raças. E o humano é uma, vamos dizer assim, é uma raça muito volátil, né? Porque, assim como você acha humanos extremamente bondosos, você vai achar humanos extremamente cruéis. Diferente das outras raças que criam laços, amizades, ou ele vai se especializar como um guerreiro elfo ou um guerreiro anão que vai guardar um templo ou vai guardar os costumes do seu povo, Os humanos, diferente disso, criam religiões ou criam locais de adoração ou as bibliotecas, por exemplo, onde toda a história humana e de outras raças vai estar armazenada. Não vai ser uma criatura da raça que detém o conhecimento, vai ter, às vezes, uma sociedade inteira, uma hermandade inteira que vai ter esse conhecimento. E os humanos têm um espírito extremamente aventureiro, porque como eles vivem relativamente pouco em relação às outras raças, Eles tendem a viver um dia por vez, se viveu, viveu, se morreu, morreu, né? Então é uma raça, assim, que no RPG é bem legal de ser jogada, porque ou eles são muito destemidos ou eles são muito cagões, né? Tendem a viver o máximo possível, enquanto outros, se eles morrerem com glória, né? Pra eles tá bom, porque eles vão ficar pra história humana, sendo lembrados na história da humanidade pro resto dos tempos. Então é uma raça muito legal de a gente usar também pra jogar, beleza? Lembrando aí, pessoal, que o Rebelo Planet Geek, pra você que gosta de live, é o canal correto aí pra você ir lá e dar uma olhadinha nas lives de RPG deles. Dá uma olhadinha também de se inscrever, de não se esquecer de inscrever esse inscrito do canal. Dá uma olhadinha no Padrim e qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aí nos comentários, tá? Deixa um like pra nós aí, pro YouTube, eu saber que você gosta de mim e me acha muito bonito. Mentiroso! Então, valeu, galera! Bons jogos, boa semana pra vocês, filhotes de uma Goblin gorda e até mais!